Oi meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Mari do Dicas Simples, trazendo hoje uma receita do sabão homo em barra, sem soda, para roupas finas, pretas e delicadas, simples, fácil, econômico e rápido de fazer. Quer aprender a fazer essa receita? Então, bora comigo para o passo a passo! Para a nossa receita, gente, nós vamos utilizar duas barras de sabão glicerinado, eu vou usar esse aqui, dessa marca, o meu é de 200 gramas. Aí vocês prestem atenção, porque tem uma marca aí que é de 180 gramas. Vou ralar nessa parte mais fina aqui do ralo, para facilitar na hora de dissolver. E já vou aproveitar logo aqui no início do vídeo, tá? Para poder lembrar vocês de deixar aí aquele joinha, gente, vocês estão esquecendo. Isso é muito importante para o crescimento do canal e para o YouTube entender que este conteúdo é relevante. E se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve, você não paga nada, venha fazer parte da nossa família. E para você que está chegando, sejam todos bem-vindos. Agora, gente, aqui eu tenho 400 gramas de açúcar. O açúcar, gente, nós vamos, já que vamos fazer uma multiplicação aí do sabão, então tem que usar o açúcar glicerinado, né? Aqui eu tenho 500 ml do sabão homo, que ele serve para roupas pretas, roupas escuras, roupas finas e delicadas. Já temos aqui no canal, na versão com soda, sem soda, líquido. Agora, vamos fazer ele em barra, tá? Então, eu vou usar 500 ml. Mari, eu não tenho esse sabão. Então, você pode fazer uma multiplicação aí, você pode usar detergente, pode usar sabão líquido, tá? Pode usar o que você tiver aí, pode usar até a própria água. Depois, mais no final do vídeo, eu vou mostrar para você a multiplicação que a gente fez com sabão glicerinado com água. No lugar do sabão líquido aí, eu usei água, gente, fica durinho, igual sabão glicerinado. Por que, gente, a multiplicação? Sabão glicerinado tá super caro, gente. Uma barrinha que você vai comprar tá quase 4 reais ou 4 e pouquinho. Então, vale a pena fazer essa multiplicação. Por que? Rende 6 ou 7 bar, parece, tá? Então, aqui eu vou fazer com esse sabão aqui, né? Vou levar lá no fogo para dissolver. Aqui, meus amores, ó, já está todo dissolvido, ó. Aí, você pode dissolver no fogo, banho-maria, micro-ondas, tá? Se for no micro-ondas, a gente tem que levar uma vasilha de plástico, tá? Eu prefiro dissolver no fogo. E vou colocar um pouquinho de corante, puxado aí pro rosa, vermelho, sei lá, pra combinar aí. Porque o sabão, ele é rosa, tá, gente? Aí, vamos ver que cor que vai ficar. E eu que achava que esse sabão ali, gente, que era pra roupas pretas, que o sabão era preto, né? Aí, vou lá, comprei o sabão, achando que era preto, o sabão era rosa. Não sei se tem mais gente que pensou igual eu. Encrenando, achando que o sabão era preto, quando eu achei que era rosinha. Vou colocar mais um pouquinho, porque depois ele muda de cor. E pra lavar roupa, gente, assim, às vezes você usa uma roupa que vai sair uma blusa delicada, né? Uma blusinha preta. E às vezes você sai, assim, usou uma vez, duas, só pra você lavar a mão, pra não ter que ficar guardando roupa pra, né? Agora, eu vou colocar 300ml de álcool, tá? O álcool, gente, eu tô usando o etanol mesmo, tá? Que é mais barato. E é mais forte, né? Vai potencializar aí mais o meu sabão. E quando você coloca ele, ele vai dar essa afinada mesmo, tá? Essa reação. Mas depois ele vai estabilizar e voltar ao normal. Aí, você pode lavar a roupa à mão mesmo. Agora, vamos misturar bem. A minha menina, ela usa mais, é só roupa preta. Então, pra ela, ela que vai gostar desse sabão, porque... Às vezes você vai juntando, porque eu separo as roupas pretas pra lavar tudo separado, porque ela tem mais em roupa preta. Eu gosto de lavar separado, as roupas pretas, claras. Aí, sabão que já sei, vou deixar pra ela lavar as roupas dela. Agora, gente, nós vamos deixar ele ficar de morno pra frio, pra colocar nas forminhas. Você pode usar aí potinho de margarina, caixinha de leite, tá? Usa a sua criatividade. Vocês viram aí que eu mostrei, né, esses potinhos aqui? Vocês compram nessas lojas que vende vasilha de plástico, né, pra cozinha. Eu paguei... Sai a um real, mais ou menos, cada potinho. Aí, você pode padronizar ele, fazer seu sabão, fica tudo bonitinho. Aí, eu vou deixar ele esfriar, ficar de morno pra frio, pra mim colocar nos potinhos. Aí, eu volto pra gente dar sequência, tá? Eu vou colocar aqui, deixa o meu ficar bem morninho, aí eu volto com vocês. E aqui, gente, ó... O meu já tá bem morninho, temperatura aí de mamadeira, né, de bebê. Agora, eu vou colocar nas minhas forminhas. Deve render entre seis e sete. Vou acelerar o vídeo. Aí, eu vou pegar uma vasilha ali, ó. Minha jarrinha minúscula. Mini jarra. Gente do céu, mas tá tenso de calor aqui hoje, viu? Não sei na cidade de vocês, mas aqui tá... Tá difícil. Meu joelho tá aqui, tá hoje. Aí, ó. Já coloquei, deu sete forminhas. Agora, eu tô borrifando a... E aqui, gente, ó. O restinho que sobrou, ele já tá endurecendo. Gente, tá parecendo doce, né? Deixei a abóbora. Ó, só pra vocês verem como que tá fazendo espuma. Ele fica super potente. E esse restinho que sobrou aqui, eu já vou aproveitar. Dá pra mim lavar uma roupa. Ó, já endureceu ali. E aqui, ó. Eu levei na geladeira, gente, umas três horas. E deixei fora da geladeira umas quatro horas. Esse aqui, gente, foi aquela multiplicação que a gente fez. O sabão glicerinato. Tá igual uma pedra. Ele tá bem duro. Ficou top demais. Esse aqui também vai ficar. Vou desenformar aqui com vocês. Ó, só vai puxar. Aí, deixa um pouquinho de ar entrar. Aí, é só apertar, pressionar. O bom do glicerinato é que ele desenforma muito fácil. Quando é com soda, ele demora mais um pouquinho. Né? Dependendo como você untar, ele é meio chatinho de desenformar. Que eu fui desenformar. Um, esqueci ele lá. Uns três dias. Ele dormiu lá. Não queria sair de jeito nenhum. Gente, tá parecendo doce de goiaba, olha. Não bode deixar perto do povo, não. Você vai achar que é doce de goiaba. Vai querer comer. Olha só que lindo, gente. Aí, você pode deixar ele ficar aí. Ele tá com quase dez horas. Aí, depois de vinte e quatro horas, já pode plastificar, tá? Ficou lindo, ó. Tá vendo, gente? Mesmo sem soda, ele muda de cor. Eu coloquei rosa lá. Olha a cor que ficou. Olha o tom que me deu. E nem soda tem. Né? Soda ativa, sim, né? Que a gente não mexeu com soda. Aí, vou desenformar todos aqui. Pra gente poder fazer o nosso teste. E nos rendeu sete barras. Eu não vou pesar, gente. Porque, assim, a minha balança aqui. E essa forminha de duzentos e vinte, ele deve tá pesando. Agora aqui, ó. Coloquei um pouquinho de água aqui na minha bacia. Vou pegar uma barrinha. Ó. Gente, fica uma barra. E por ter poucas horas que eu fiz. Aqui tem uma blusa preta, né? Da Lorena. E tem poucas horas que eu fiz. E vocês vão ver. Ele tá bem firme. E com o passar dos dias, ele vai ficar mais firme ainda. Pra vocês verem que ele não desmancha na água. Não adianta eu pegar e colocar. Eu coloquei quinhentos ml de sabão líquido. Você pode usar detergente, sabão líquido ou a água, tá? O que vocês quiserem. Não adianta eu colocar um litro de água, dois litros de água. E fazer aquele monte de barra de sabão. Falar, ah, gente, rendeu dez barras de sabão, vinte barras de sabão. Que você vai esfregar aqui. Ele vai despatifar todinho, né? Vai soltar todinho. Aqui, você vai ter sete barras de sabão, mas com qualidade. Que você vai ver. Eu vou esfregar a roupa aqui. Vou mostrar pra vocês. Ela vai ficar com qualidade tão bom que eu que tá de mercado, tá, gente? Ela não desmancha. E tem poucas horas que eu fiz. Então, com o passar dos dias, vocês vão perceber que ela vai ficar mais firme ainda. Olha a barrinha bem firme. Secamos, né? E essa é a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, curte, comente, compartilhe. E me segue pra mais dica. Beijo, fiquem todos com Deus. E até o próximo.